Olá, hoje eu vou ensinar para você como você pode configurar sua internet no roteador da tenda, o AC11. A seguir, você vai pegar aquele cabo que vinha com o roteador, uma ponta do cabo você vai conectar no notebook e outra ponta do cabo você vai conectar no roteador. Assim vai facilitar você configurar ele com o cabo de rede conectado no notebook e no roteador. Você vai fazer o seguinte agora, como no meu caso eu estou longe do roteador, vou fazer o seguinte, vou conectar via Wi-Fi, mas eu te recomendo usar o cabo para poder configurar. Como o roteador do Wi-Fi da tenda está acentuando, vou conectar nele. Eu vou dar um clique aqui em conectar, clicar aqui em conectar, pronto, já conectou aqui, já abriu a página do roteador automaticamente. Se por acaso essa página não aparecer para você, você vai fazer o seguinte, você vai digitar o seguinte aqui. Aqui na barra de endereço, o roteador da tenda vai obedecer o seguinte, o IP. O IP do roteador vai ser esse aqui, 192.168.0.1. Esse é o IP dos roteadores da tenda. Aí você vai digitar o IP e vai clicar na tecla Enter e vai parar nessa página do roteador. Aqui nessa página vai ter três opções de configurações aqui de internet, né? Aqui você vai poder configurar IP dinâmico, né? E também IP estático. Você vai configurar de acordo com o que o provedor de internet ia oferecer aí de configuração. No meu caso aqui é configurado ser PPOE. Internet PPOE. Então é essa opção aqui da frente. Quem é de internet PPOE, você vai selecionar essa opção aí daqui da frente. Aí você fala, por que você não usou o Google Tradutor do Google Chrome para poder traduzir a página? O problema é que sem internet ele não funciona. Precisa de internet para o Google Tradutor do Google Chrome funcionar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o nome da internet. Vou mudar o nome aqui da rede sem fio, né? Wi-Fi. E também vou colocar a senha nessa rede sem fio. Já vou também colocar a senha aqui no Wi-Fi. Para eu já configurei aqui. Lembra que essa configuração vai para a internet de 2.4 gigabits e para 5 gigabits. Na rede Wi-Fi e a senha. O provedor me dá a senha da minha internet PPOE. Ele vai, vou colocar aqui, né? Meu cadastro, a senha e o meu login da rede. Para eu já configurei aqui, vou clicar no botão verde e avançar. Como eu não estou conectado via cabo, ele vai desconectar. Por isso que eu te recomendo usar cabo antes de configurar o roteador. Eu vou aqui no Wi-Fi e vou reconectar novamente. Eu vou aqui conectar na rede WITOV. Vou conectar aqui. Foi a rede que eu acabei de criar. Aqui não vai pedir a senha porque anteriormente já tinha feito a mesma configuração que eu fiz agora. No seu UI vai pedir senha. Como já está conectado na rede Wi-Fi correta, eu vou aqui carregar a página para abrir o roteador novamente. Eu vou aqui carregar a página. Como está com a internet, a ferramenta de tradução da página do Chrome funciona agora. Se você quiser mexer nas configurações da sua internet, você pode clicar aqui em configurações da internet. Aqui você vai poder mexer com a internet de POE, internet de IP dinâmico e internet de IP estático. Você pode configurar por aqui. Se por acaso você acabou errando, você pode configurar por aqui. Mas uma coisa importante é que o tradutor do Google Chrome tem hora que ele traduz as páginas de maneira incorreta. Ele tem um bug estranho. Quer ver? Vou até mostrar aqui para vocês. Aqui em configurações de rede, da rede, né? Ele já mudou os nomes dos configurações de rede aqui embaixo. Aqui é o PPOE está de descagem de internet, da internet. E o outro aqui está com um nome diferente. Já vi que troca de nome de vez em quando. Às vezes aparece em inglês, às vezes aparece com o PPOE. O tradutor do Google é meio bugar com os idiomas asiáticos. Aqui em configuração civil, você vai configurar seu Wi-Fi. Aqui você vai configurar as duas redes que você tem aí. Aqui você vai poder mudar o nome da internet de 2.4 GHz e da 5 GHz. Aqui você vai poder botar o nome, trocar o nome e também trocar as configurações que você queira. Vou deixar aí dois tutoriais aqui na tela finais sobre as configurações do AC11. Você pode cadastrar a série do administrador.